E aí, ouvintes da Belos FM, portal Belos F7 Digital, na tarde desta quarta-feira, iniciou o trabalho, o processo de troca da bomba do Poço Profundo de Seara, aqui na barragem da Casano. Lembrando que tem, está ocorrendo também o transporte de água, as caretas estão jogando água aí no reservatório, e aqui especificamente, nesse ponto, a empresa Uniper, de São Paulo, chegou aqui e locou um guincho, um guindaste de Chapecó, são cinco homens trabalhando, para fazer a troca. A bomba, são duas bombas que chegaram, elas estão nessas caixas de madeira, elas têm mais de quatro metros de comprimento. E agora o pessoal vai fazer o processo de retirada. Lembrando que a bomba, ela está na vertical, ela sobe em pé, juntamente com a fiação elétrica, vai ser enrolada naquelas bobinas. Ela está a mais de 300, 400 metros de profundidade. E esses são os novos canos, que foram fabricados especialmente para essa nova bomba, diferente da que queimou, ainda no início de janeiro, de dezembro, do ano passado. O trabalho deve durar quatro a cinco dias. Segundo informações do responsável, da empresa, entre quatro e cinco dias para a troca, ele acredita que até o fim de semana, no domingo, mas tardaram na segunda-feira, se tudo ocorrer bem, sai a bomba, queimada e vem essa nova, que foi projetada em São Paulo, ser instalada para o Poço Profundo de Seara. Enquanto isso, segue o transporte de água com caminhões também, aqui, na barragem da Cazã, para fazer o abastecimento.